Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Alexandre Mahler, ele é fundador da GR5. Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa. Daniel, muito obrigado, é um prazer. Legal, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como tudo começou, o que faz a GR5 e quando você decidiu fundá-la. A GR5 está completando esse ano 20 anos de existência. Ela foi fundada no início do ano 2000 e o objetivo é justamente desenvolver soluções para a área jurídica. As soluções baseadas na tecnologia da informação, para poder atender a demanda que o jurídico tinha de gestão e controle das suas demandas. O jurídico tem um volume muito grande de informações, de prazos, tarefas e principalmente lidar com pessoas de diferentes áreas. Então ele precisa lidar com o cliente, ele precisa lidar com advogados externos, precisa lidar com o tribunal e o sistema GR5 foi desenvolvido justamente para atender e propiciar esse controle de forma organizada para essas empresas. Bom, sendo a gestão jurídica a especialidade da empresa, você certamente sabe identificar as necessidades mais importantes de acordo com o período da década e daquele momento. Atualmente, quais são as principais necessidades do setor? Quando se fala em setor de advocacia, quando se fala em departamento jurídico, o pessoal imagina que o jurídico principal é a gestão de processos, a gestão que a gente chama de litígio, do contencioso. Mas o jurídico, na verdade, ele tem uma necessidade muito maior, muito mais ampla. E quando você fala em gestão ou área jurídica, você tem a parte administrativa, você tem a gestão de contratos, você tem procurações, você tem gestão societária, você tem a parte regulatória das empresas, bancos, seguradoras, você tem uma regulação muito forte. Então a área jurídica tem um volume de demandas muito grande, além da área contenciosa que envolve os escritórios de advocacia. E o volume vem aumentando cada vez mais. Então as empresas precisam ter celeridade, precisam ter agilidade para fazer esse controle, precisam ter controle rígido, não pode ter erro, não pode ter falha, não pode perder prazos. Então tudo envolve várias demandas, vários controles que precisam ser feitos e atendidos para todas as áreas. E o que vem trazendo nos últimos anos, o que vem evoluindo muito é a parte de implantação de algoritmos de inteligência artificial para facilitar a tomada de decisão, você agilizar essa tomada de decisão. Na verdade, a inteligência artificial não trabalha para o escritório, não trabalha para o advogado, mas ela facilita a tomada de decisão, ela traz informações mais corretas, num tempo mais ágil, e facilita essa tomada de decisão e o acerto no fim do processo. Uma tendência que vem na área jurídica nos últimos anos é você trabalhar muito forte a parte de conciliação. Ao invés de você buscar resolver o problema numa situação de litigiosa no tribunal, a ideia é você trazer isso como um trabalho de conciliação. Então, a tecnologia, nesse ponto, acelera esse processo. Então, essas ferramentas de comunicação, você poder interagir com as áreas que estão reclamando, você poder interagir com os órgãos reguladores, você interagir com órgãos de defesa ao consumidor, e tudo isso a tecnologia pode trazer. E a GR5 trabalha justamente nesse ponto, facilitar a integração de todas essas áreas. Legal, Alexandre, você comentou que a GR5 já tem 20 anos de estrada. E hoje em dia a empresa já é consolidada, tem uma carteira de clientes bem considerável. Diga para a gente, quais foram os maiores desafios nessa caminhada? 20 anos já é muita coisa mudou no mercado. Nós vimos a tecnologia sendo adotada gradativamente. Atualmente, um dos maiores desafios é a gente continuar na vanguarda, continuar sendo a solução com maior qualidade, com maior tecnologia, com maior eficiência para os nossos clientes. Então, a gente teve, nos últimos anos, o aparecimento de muitas startups, conhecidas como Lautex, que vão trazendo soluções especializadas em vários departamentos da área jurídica. O que a GR5 vem fazendo é poder trabalhar para conseguir acompanhar essa evolução, mas trazendo como diferencial a integração. Ao invés de eu ter várias soluções distribuídas, soluções diferentes, a gente tem a ideia de trazer todas as soluções em uma única plataforma. Então, o cliente não precisa se preocupar em tratar com vários fornecedores diferentes, o que vai aumentar o custo, vai aumentar o risco. Então, a ideia da GR5 é ter uma solução integrada, trazendo tudo o que tem de benefício e de melhoria de tecnologia nesses últimos anos. Legal, Alexandre. Conta para a gente o que você espera, a médio e longo prazo, no trabalho que vem sendo desenvolvido pela GR5 no setor jurídico. O que vem por aí? O que tem mudado muito recentemente, justamente, é a situação que a gente vem passando, que envolveu o isolamento das pessoas. Mas, como uma surpresa, na verdade, a gente teve um distanciamento social, mas a gente teve um aumento de proximidade das pessoas. Então, com essas ferramentas de comunicação que nós temos hoje em dia, a partir de videoconferência, telefone, áudio, então a gente teve uma proximidade maior. Então, hoje, para você reunir uma equipe, está muito mais fácil, muito mais ágil. E o que a gente vem percebendo, tanto dentro da GR5, quanto de nossos clientes, até feedback que a gente tem tido dos clientes, é que a produtividade vem aumentando, justamente para essa facilidade de comunicação. E essa proximidade, você tem uma agilidade muito grande para tomar decisões e para resolver situações. Isso não só dentro da equipe, mas também externamente, como eu comentei há pouco, sobre a parte de resolução de conflitos, de forma, conciliação, não há litígio. Então, o que está mostrando é que o mercado agora vai seguir por esse caminho. Então, a gente tem que fortalecer ainda mais as nossas ferramentas de colaboração. Então, as ferramentas de gestão de equipe, que o GR5 já possui, a gente vai ter que trabalhar agora mais, evoluir mais ainda essas ferramentas e trazer de forma como que os clientes consigam utilizar essa ferramenta de forma mais adequada e manter esse ritmo de aumento de produtividade que a gente vem notando nos últimos meses. Legal, Alexandre. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você volte mais vezes ao Empresários de Sucesso para contar as novidades da GR5. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Tudo de bom. Um abraço para vocês. Eu conversei com o Alexandre Mahler. Ele é fundador da GR5. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Um abraço para vocês.